Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra você as novidades do cinema nesta semana aqui em Santa Maria. Nesta quinta-feira, dois novos filmes chegam às telonas do Arcoplex e do Cinépolis. Um deles é a comédia A Noite do Jogo. Na trama, um grupo de amigos se reúne toda semana para A Noite do Jogo. Em uma dessas jogatinas, eles precisam decifrar pistas de um sequestro, tudo encenado por uma empresa especializada no rango. Mas o que eles não imaginavam é que um dos amigos acaba realmente sendo sequestrado, e eles acreditam que tudo faz parte da diversão. A outra estreia é a ação Desejo de Matar. O filme, que é protagonizado por Bruce Willis, é um remake do clássico Desejo de Matar de 1974. A história conta a saga de Paul, que após ver a sua esposa brutalmente assassinada dentro de casa, ele decide acompanhar lado a lado as investigações policiais do crime para tentar localizar os assassinos. Em poucos dias, ele descobre que esses assassinos jamais serão encontrados, e resolve fazer justiça com as próprias mãos. Além das duas novidades que estreiam nesta semana, outros quatro filmes seguem em cartaz nas telonas do Arcoplex e do Cinépolis. Paulo, Apóstolo de Cristo, Verdade ou Desafio, Vingadores, Guerra Infinita e Rampage, Destruição Total. Quer saber os horários dos filmes? Acesse o nosso site. Bom filme e até a próxima semana!